Então, galerinha, hoje eu estou fazendo uma massa pro meu aniversário, pro meu bolo, né? Vai ser aniversário, vou sair pra comer fora amanhã, pra jantar, e na volta vai ter um bolinho pra, por contra as crianças mesmo, né? E aí eu decidi filmar pra vocês a massa, aquela massa de pão de ló de chocolate, que eu vou fazer metade da receita, que aqui no canal já tem alguns vídeos, e eu vou, os vídeos que eu for citando, que são do vídeo pra vocês conhecerem. Então, essa massa de dois ovos, já tem aqui no canal, inclusive, eu tô com uma encomenda dela aqui, ó, que eu asso em discos separados, essa aqui também tá indo pro canal, não sei qual vai ser a ordem, que é paçoca que eu coloquei nessa forma, então eu asso já em discos separados, em três forminhas. Qual a diferença do meu? Hoje eu vou estar usando uma forma que eu não conheço, ela é um pouco fina, eu ganhei de presente, é um jogo lindo, eu ganhei esse jogo, eu ganhei outro, já aqui no canal tem um vídeo já de quem mandou, que foi a senhorita Maricota. E por que que eu vou filmar pra vocês? Por dois motivos. Primeiro, porque eu não conheço, vamos conhecer juntas, né? É, o, a forma, eu sei que vai dar certo, a forma é perfeita, incrível ela, sabe? Eita, Fê, uma... É, tive que parar, gente. Vai dar um corte perfeito, eu tenho certeza, a quina dele legal, também não sei se na hora de alisar o bolo, a quina vai ficar incrível, mas enfim, vai dar tudo certo. Mas é o seguinte, por que que eu quero filmar pra vocês? Por quê? Lembra que a nossa massa de quatro ovos eu divido e faço em dois, perdão, quando é um bolo de um quilo, quando é um bolo de 30 fatias, eu faço com quatro ovos, né? Então hoje seria o quê? Meia receita. Se é duas xícaras de farinha de indire, que eu tô usando uma, se é duas de açúcar, que eu tô usando uma, se é quatro ovos, eu tô usando dois, porém não. Então, eu, as últimas, as últimas, duas, três encomendas minhas, eu coloquei três ovos, porque fica incrível a massa, tá bom? Dá um pouco de rendimento, você não muda mais nada, tá? Você, aqui no canal já tem com dois ovos, com quatro ovos, eu coloco três, só mudo isso, tem três ovos, minha xícara de leite, né? Eu vou deixar ali na descrição. Coloca aqui um pouquinho de sal, coloca um pouquinho de baunilha e coloca o fermento, minha colher de supa. Vou colocar também, junto daqui, uma pitadinha de bicarbonato, que vai ajudar o nosso bolito, tá bom? O que é diferente que eu vou fazer? Como eu vou usar pela primeira vez? Outra dica, aqui no canal eu já mostrei pra vocês como faz quando o bolo, a receita é alta, o bolo é alto, então ele costuma afundar um pouco no fundo. O que que eu faço, gente? Eu divido a massa, pra não acontecer isso, mas se não tiver como, quando o seu bolo estiver já quase dourando, que você vê que pode abrir o forno, você discretamente vai lá, abre e coloca um pedaço de papel laminado no centro do bolo, fica incrível. Mas eu gosto mesmo de ter duas, aqui mesmo eu tenho outra massa, vou mostrar pra vocês. Aqui é o exemplo de outra massa que eu tô fazendo pra encomenda, que eu só tenho duas formas dessas, então eu coloco mais da metade aqui nessa forma, tá vendo? Eu pego a massa e divido em três, coloco duas partes aqui e uma parte aqui, tá vendo? É isso. E hoje eu tô usando, vou fazer um pouco diferente, eu peguei o fundo de uma forminha e embrulei com a parte mais laminada, a parte mais bonita do papel, em contato com o bolo, que é assim, tá, gente? A gente usa geralmente a parte bonitona, mas é o contrário, tá? Inclusive aqui, tá vendo aqui? Se você for ver bem, o brilho dele tá do outro lado, porque o certo é esse, tá bom? Então, o que acontece? Eu vou bater a minha massa, se você quiser ver o vídeo, eu vou deixar aí pra você dar uma olhadinha pra não ficar um vídeo longo, tá? Vou bater a massa, antes de colocar a massa aqui, eu vou botar um pouquinho aqui, vou colocar, porque eu disse que ele tá correndo, entendeu? Ah, vai papel manteiga no fundo, na lateral não vai nada. E aí eu vou colocar aqui pra ele parar, e quando eu colocar minha massa ele não correr. Forno pré-aquecido, modo de preparo é a mesma coisa, eu vou deixar o link na descrição pra vocês irem lá e dar uma olhadinha, beleza? Não rolou. Lembrando também, gente, que mesmo se fundar um pouquinho, não vai fundar, pensamento positivo. Mesmo se fundar um pouquinho na área da montagem, você pode corrigir, não se desespere, tá bom? Então tá bom, eu vou botar a massa no forno, depois que é assar eu mostro pra vocês. E a gente vai com esse vídeo até a decoração, que eu tô querendo ver como é que vai ser fazer essa quina aqui, que com parte americana eu acho que é mais fácil, mais fácil não, né, gente? Mas você pode grudar, enfim, gente, eu já volto. Deixa eu mostrar pra vocês a qualidade da massa, como que ela fica, tá vendo? Ó. Pronto. Pronto, meus amores, bolo assado, ele tá retinho, tá vendo? Ele fica assim um pouco diferente aqui no meio, por quê? Por conta da estrutura da forma, na lateral tem mais quentura, por conta da parede, da forma, entendeu? Então ele acaba ficando assim mesmo, tá vendo? Olha, tá vendo? Mas tá assado e tá retinho, não vai atrapalhar a gente em nada, beleza? Agora vamos deixar esfriar e amanhã já vai montar o nosso bolito lindo e maravilhoso, que eu não sei qual recheio ainda, mas vai ter que ser de, não sei. Pronto. Pronto. Vou pegar a câmera, vou mostrar de pertinho pra vocês como tá esse brigadeiro, tá incrível, maravilhoso. Tá? Ele já tem aqui no canal, gente, tá na descrição do vídeo aí, os dois. Esse aqui é o mesmo do bolo de pote de abacaxi, o último que eu coloquei, vou colocar ele na descrição, que é o de leite ninho e esse aqui é o brigadeiro gourmet mesmo, tá bom? Hoje eu tô usando um chocolate diferente porque eu não tô encontrando aqui por perto a marca que eu uso de um quilo, então eu acabei comprando em lojas americanas mesmo, tá? Colocar outra camadinha, já vou desvirar, já vou decorar, enfim, vamos que vamos. Desvirei o nosso bolinho e simplesmente estou passando uma camada bem fininha pra deixar ele certinho, né? Vamos trabalhar com essa quina aqui e vamos ver o que a gente consegue fazer, minha gente, porque eu vejo que o pânico do povo vai fazer a quina do bolo e é a primeira vez que eu vou ter que fazer uma quina de um bolo quadrado, minha gente. Vamos que vamos. Então, galera, vamos lá, né? Passei agora uma quantidade maior de chantilly, bati um chantilly bem estruturado, ficou bem legal. Aí eu tava alisando como assim, né? Como todo mundo faz, alisando pra lá, pra cá, mas a melhor maneira que eu achei... Cadê vocês estão aí? Então, a melhor maneira que eu achei foi de baixo pra cima, tá? E vamos que vamos, meu povo. Vamos que vamos. Vamos mostrar pra vocês o lado. É porque hoje essa câmera não tá muito boa, gente. A câmera não, a luz. Mas olha só esse lado como já tá bonitinho, olha. Ó, que bonitinho, gente. Que bonito. Tá sendo quase um par. Isso porque essa cama toda que eu tô aqui, nesse trabalho que eu tô tendo, é porque eu sou assim. Quando eu quero uma coisa, eu vou lá e consigo. Vocês também tem que ser assim, gente, tá? Vamos que vamos. Porque já dá pra eu estar pronta. Hoje eu não planejei que eu ia hidratar o cabelo, que eu ia sair pra comemorar esse aniversário. Fora, toda linda. Só que não deu, né? Então a gente vai do jeito que a gente tá. A gente lavou o cabelo e vamos. Queria ir bonita porque é maridão hoje. Gente, eu ainda não sei. Vamos ver. Ele falou pra gente ir num lugar que eu quero muito e é muito tempo que eu queria ir. Nunca fiz muita questão porque não é o tipo de comida que ele curte, né? Mas a gente vai. A gente tenta. Vou falar muito não porque eu vou acelerar esse vídeo. Bole água. Galícia, eu tô toda hora pedindo bole água. Gente, eu vou acelerar o vídeo. Eu vou dar uma musiquinha aí. Eu vou tentando aqui, galera. Então, meus amores, nesse momento aqui, o maior trabalho que você vai ter é calma e paciência. Coisa que no gel eu não tava tendo. É simplesmente limpando, acertando, limpando, acertando, paninho úmido do lado, papel toalha, enfim. Lembrando que as esferas ou as bolinhas que vamos usar no vídeo tem aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá certo? Lembra que eu falei com vocês que eu não ia ter tempo de alisar ele todinho, mas que eu ia pegar uma parte bonitona pra provar que eu dou conta. E deve ficar melhor ainda, tá bom? Olha que aqui, né? Deu certo, tá bom? Aí, aqui, assim, eu tô botando um pouquinho de chantey ali, mas eu não vou colocar porque eu tô com pressa, eu vou ter que sair agora, tá gente, né? Olha só, tá acabando esse pozinho meu aqui, dourado. Aí eu coloquei um pouquinho de essência de coco, que é a mais neutra que eu tenho em casa. E aí eu fiz assim, ó, o Picasso, hum, tum, 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 tum. Beleza? Beleza. Já que eu tenho esse pouquinho aqui que tá acabando, eu aproveitei pra pintar uma dessas esferas aqui, ó. Que eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Vou pintar só em cima mesmo, tá? Pra gente colocar na decoração. Só que o ideal é fazer com o posseu, que eu tô usando pra não acabar, pra não... Não tem que pegar o outro ali, o novinho, tá? E agora a gente vai centralizar, beleza? Vamos limpar a tábua primeiro, gente, que depois é horrível, né? Galera, eu decidi não limpar. Decidi deixar assim mesmo, que eu acho que fica legal também, tá bom? Aí eu vou procurar o melhor lado do bolo, já tá bom esse negócio aqui, o melhor lado do bolo vai ser qual. Vou procurar o que eu quero, tá? Lembrando que dá pra gente fazer, se você nunca fez... Eu deixei metade de uma esfera, tá vendo? Inclusive ela até estragou quando eu tava fazendo. E aí eu vou colocá-la aqui no meio. Beleza? Deixa eu pausar aqui. Pronto, vamos lá. Quando a gente fecha a esfera, se você não tiver paciência, acaba ficando a marquinha. Então você vai pintar a bolinha assim, tá vendo? Colocando na lateral, a frente não vai colocar assim, é assim, tá bom? Então vou ser uma coisa mais básica possível. Deixe um pouquinho de chocolate, tá vendo? E vou botar só uma gotinha aqui. Isso aqui é só pra segurança se for transportar. No meu caso, eu não vou transportar esse bolo. O povo tá querendo comer aqui já, desesperado. A Maria Alice e o Marcos Maurício. Parece que eu nem trabalho com bolo, gente, que eu vou. Aí, só que a gente vai sair primeiro, na volta que a gente come. Aí eu vou colocar aqui, ó. Opa! Então, farinha de bolo. Vou grudar. E aí você vai arrumar do jeito que você achar melhor, do jeito que você quiser. O bolo é seu, né, gente? Tá bom? Vou colocar essa aqui. E vou colocar essa aqui. Deixa eu ver. É. Aqui, ó. Aí, eu vou pegar essa dourada. Deixa eu ver. Colocar aqui na lateral. Colar no meu bolo. Deixa eu ver se ficou bom. É. E vou pegar essa e colocar aqui. Essa eu vou colocar cor nela. Tá? Deixa eu ver. Daqui a pouco eu vou. Pera aí. Lembrando que esse bolo, gente, que eu criei, não. Sabe aqueles bolos que você vê na internet que você fala assim, um dia eu posso tentar esse? Então, esse bolo é um dos que eu falei, esse um dia eu vou tentar. Beleza? Ah, e agora tem as pequenininhas. Você pode colocar. Entendeu? Eu não quero que o dourado seja atenção. Sempre atenção. Eu quero só que ele apareça, mas não apareça. Então, eu tô colocando um pouco. E outra coisa, isso aqui, isso veio pra provar pra mim que eu consigo. É uma última oportunidade pra eu poder fazer isso, tá bom? Porque meu aniversário é só euzinha aqui em casa com as crianças. A gente aprendeu as coisas, mas não deu certo. Enfim. Só isso mesmo. Beleza? Agora eu vou colocar aqui, ó. Escolher a melhor posição. Depois que o bolo tivesse que entrar lá no lugar dele, você pode vir com o pincelzinho, gente, olha. E colocar. Olha aí, dando uma antiprofatura. Pera aí, guria. Pera aí. Vamos colocar essas duas aqui. Opa. Branquinhas. Deixa eu ver se eu coloco as duas branquinhas ou não. Eita, tô sujando o troço. Não, menina. A Alice tá querendo ajudar, gente. Ô, meu Deus. Tá, já que essa aqui sujou, a gente vai dar um borrãozinho nela pra gente conta que a gente nem queria que ela sujasse, mas sujou. Então, a gente deixa ela assim. O que você fala? É improviso, gente. Tudo é improviso. Mãe, mãe. Pera, Alice. Mãe, mamãe. Por favor, mãe não. Porque a mãe tá culpada. Mãe tá fazendo obra de arte, mamãe é picácio. Ó. Tá, aqui eu vou colocar mais um pozinho. Olha assim, vou parar o vídeo, senão eu vou ficar muito longe que eu preciso tomar bola e eu preciso correr, gente. Então, meus amores, o bolo ficou assim, tá vendo? Olha. Tá vendo? Dá pra fazer aqui, né, legal? Porque agora eu tava sem tempo, sem paciência, eu vou sair agora. Mas é o que vocês acharam? Dá uma nota pra mim aí. Não, dá nota não, porque a última vez que eu pedi nota é a gente deu zero, deu dois, deu três. Eu quero mostrar pra vocês que eu não tô ensinando ninguém decorar, tá? Eu tô falando pra vocês que vocês podem tentar. Não ficou legal uma vez, vai ficar de outro. Se eu fizer esse bolo aqui amanhã, gente, já não vai ficar mais igual a esse. A vida é assim, a gente já vem vendo, é aprendendo, é tentando, é esforçando. Ninguém nasceu sabendo nada, tá bom? Agora esse bolo é pra geladeira que eu vou tomar um banho. E a tábua ficou assim, proposital, tá bom? No bolo que eu vi na internet tinha a numeração aqui. Se não me engano, é o número cinco. Ali está reclamando, gente, que a mulher vai pegar o bolo. O bolo que eu fiz. Ai, senhor. Então, meus amores, o que vocês acharam? Gostaram? Tá vendo que essa bolinha aqui sujou e a gente pegou e deu uma pincelada nela? Oi, minha linda. Ela tá com raiva que a mulher levou o bolo, gente, o bolo que eu fiz. Tá, gente, vou dar a geladeira e vou tomar banho, tá bom? Na hora que eu cortar, eu vou mostrar pra vocês. Quando a pessoa já não tem o que fazer, inventa, né? Como ontem a gente acabou almoçando fora, jantando fora e chegamos em casa e a gente não conseguiu cortar o bolo porque a gente tinha comido bastante. Que japonês maravilhoso, gente, incrível. Quem é de São Pedro e segue aqui, vai lá conhecer porque é incrível. Se não conhece ainda, né? Gente, tudo fresquinho, tudo maravilhoso. Bom, enfim, vamos falar de comer, se não daqui a pouco eu vou ter vontade de comer de novo. Como eu dormi na geladeira ficou um pouco úmido aqui, tá vendo? Mas eu até gostei que deu um charme, né? Aí a pessoa hoje tá fazendo um vídeo sobre um pouquinho de chocolate e eu falei por que não? Peguei, fiz um C aqui e coloquei a borboletinha que eu tinha feito do conezinho e coloquei aqui. Então, meus amores, chegou a parte mais difícil do vídeo, só que não, que é a parte de degustar. Não quis bater parabéns porque já era no dia seguinte já e eu simplesmente queria sentar com o meu copo de refrigerante bem geladinho de guaraná e degustar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gravei com carinho. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.